Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton revela qual foi sua corrida mais mágica. Epta campeão da Fórmula 1 e 3 vezes vencedor em Interlagos, Lewis Hamilton revelou qual foi a sua corrida mais especial no circuito brasileiro. Hamilton afirmou que apesar de ter faturado um título mundial em 2008 no local, foi a prova de 2021 a mais marcante. É difícil dizer qual é a melhor porque eu ganhei um campeonato aqui em 2008. Perdi em 2007 e ganhei, diante de um brasileiro, em 2008. Eu era muito jovem e estava descobrindo muitas coisas sobre mim. Em 2021, definitivamente, foi o momento mais especial para mim, porque ao longo da corrida houve muitos momentos de dificuldade. Na corrida, Hamilton iniciou a sprint na última posição, e de maneira incrível, conseguiu fechar a minicorrida na quinta posição. Punido com cinco posições por troca de motor, ele conseguiu, na corrida principal, superar o adversário da Red Bull, Max Verstappen. De quebra, Hamilton repetiu um famoso gesto, que ficou eternizado pelo ídolo Ayrton Senna, segurou uma bandeira do Brasil, enquanto guiava seu carro para a área dos boxes. Precisei mudar minha mentalidade, não desistir e pensar em coisas positivas para ver que era possível vencer. Eu comecei a sprint em último, e fazer isso em Interlagos não é nada fácil. Carregar a bandeira brasileira foi mágico, algo me disse que eu precisava fazer aquilo naquele momento, eu me senti abençoado, e fazer os brasileiros reviverem aquele momento. Definitivamente, foi a melhor corrida. Quando levantei a bandeira brasileira no pódio, foi um sinal para todos no Brasil, que eu reconheço o público brasileiro, eu aprecio Ayrton Senna e amo Senna. Sempre desde criança. Eu esperava levantar a nação de alguma forma, mesmo não sendo brasileiro. Mas agora eu sou brasileiro, concluiu Hamilton. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Go, 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 Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to OK. Take the worst, stop saying, turn them to a game. Take the best, stop saying, put them on display. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.